Boa tarde, Rayuto. Vou fazer mais um vídeo do meu espaço preto pra você colocar no seu canal aí. Pra todos passarem dinheiro ver. Aqui está o negão e aqui está o neguinho. Os dois manso, os dois cantador. Tá com o canto firme já. O canto do baianinho. Esse aqui é o negão. Negão. Aqui está o negão. Aqui está o negão. Esse é o neguinho. Os dois. Coisa linda. Coisa bonita. Coisa maravilhosa. Olha lá. Manso. Lindo de se ver. Coloca no seu canal aí. Esse é o negão. Manso. Esse é o neguinho. Manso também. Mas esse aqui é mais manso ainda. Esse é mais manso ainda. Mas você coloca lá no seu canal. Pra você mostrar pros passareiros. Olha aí, passareiros. Meus dois pássaros pretos. Que veio da Bahia. Tudo manso. Aqui está o neguinho. Aí, ó. Aqui está o neguinho. Aqui atrás de mim está o negão. Ó. Tá vendo? Olha lá. Aqui está o neguinho. Vem, neguinho. Sabe aí. Sabe? Aí. Aí, ó. Aqui está os dois. Ó. Sabe aí. Sabe aí. Sabe? Vem. Aqui. Aí, ó. Vou pegar o neguinho aqui. Vem, neguinho. Vem aqui. Sabe? Vem, neguinho. Vem. Vem. Aí. Aqui está o neguinho. Sabe? Sabe? Precisa ter medo do telefone, neguinho. Precisa sair lá no filme. Porra no YouTube. Põe você no canal. Aí, ó. Sabe? Sabe? Vem? Vem? Vem?